O time vai apresentar hoje à tarde o pivocidão que vem para o lugar do baby que pediu dispensa na semana passada. O jogador de 30 anos, 2,15 metros, teve uma passagem curta pelo Bauru na temporada passada, onde ficou cerca de dois meses. E antes de vir para a Mogi, ele estava no Libolo, de Angola, apesar de ter jogado boa parte da carreira na Espanha. A diretoria de Mogi diz que já encaminhou a documentação do jogador, mas espera a posição da Liga para saber se ele joga ou não no sábado. E outra mudança do time é a saída do pivô Lucão. Ele estava no Mogi desde o reinício do projeto e agora vai jogar no Clube Ginástico de Minas Gerais.